Perfume de Mulher Perfume de Mulher Perfume de Mulher Perfume de Mulher O que foi aquilo? Nada, eu só disse olá. Eu adoro dizer olá ao diretor Trask. Sugarbush. É, as passagens e vale a mesma coisa. Eu pensei que ia para a história. Sugarbush e Stogler, Jimmy. Este ano vamos fazer o certo. Ação de graças em Vermont e Natal na Suíça. O Natal em Stade deve sair cara. Stade. O G é mudo. Stade. George? Stade. Trent? Stade, cara. Stade. Bom, e o que tem Stade? Está bem, tudo bem. O G pode ser mudo, mas vai custar uns 3 mil para chegar lá. Eu vou ter que falar com meu pai. Melhor. Por que não faz seu pai falar com meu pai? E meu pai fala com seu pai. Ei, o que foi aquilo? Nada. Eu só fui cumprimentar. Eu gosto de cumprimentar o diretor Trask. Sugarbush. Bilhetes de bonde e passes para os apartamentos. Pensei que fôssemos para Stogler. Sugarbush e Stogler, Jimmy. Este ano vamos fazer tudo certo. O dia de graças em Vermont, Natal na Suíça. Sabia que Natal em Stade vai te destacar? Stade. O G é mudo. Stade. George? Stade. Estade, cara. Estade. E daí? O que tem Stade? Está legal. Tudo bem. O G pode ser mudo, mas vamos precisar de pelo menos 3 mil para chegar lá. Eu vou ter que falar com meu pai. Melhor ainda. Por que não pede para o meu pai falar com seu pai? E o meu pai falar com seu pai. Ele foi para o asilo de veteranos, mas odiou. E eu disse ao meu pai que ele ficaria conosco. Antes de entrar, se importa se lhe disser algumas coisas? Não diga, senhor. E não faça muitas perguntas. E se ele cambalear quando levantar, não ligue. Sabe, eu posso dizer que você é a pessoa certa para o emprego. E o tio Frank vai gostar de você também. Colocaram ele em um asilo para veteranos, mas meu pai odiou. Então eu disse ao meu pai que íamos ficar com ele. Antes de entrar ali, se incomoda se eu te disser uma coisa? Não chame ele de senhor. E não faça muitas perguntas. E se ele cambalear um pouco quando se levantar, não ligue para isso. Charlie, já vou te dizendo de cara que você é a pessoa certa para o emprego. E o tio Frank vai gostar muito de você também. Segunda-feira, logo pela manhã, teremos uma reunião com o comitê de disciplina dos estudantes. Como isto diz respeito à escola inteira, todo o corpo de estudantes estará presente. Não haverá aula, nem atividades. Nada acontecerá nesta instituição até acabarem as deliberações. E se até lá não chegarmos mais longe do que agora... Expulsarei os dois. Expulsarei os dois. Segunda-feira de manhã cedo, vou fazer uma reunião especial com a comissão disciplinar de alunos e mestres. Como é um assunto que tem a ver com toda a escola, todo o corpo discente estará presente. Não teremos aulas, nem atividades. Nada vai acontecer nesta instituição até o final desta reunião. E se até lá não tivermos ido mais longe do que agora... Eu vou expulsar vocês dois. Como sabia o nome dela? Bem, ela usa flores. É uma colônia inglesa. Mas o sotaque... O sotaque é da Califórnia. Ela está se fazendo passar por uma lei de inglesa. Eu a chamo Daphne. Muitas coisas podem acontecer com essa sua coisinha aí. Olha, Coronel... Eu vou te levar pra Nova York. Mas assim que chegarmos lá, eu teria que voltar. Bom, Chuck. Cada um faz o que bem entender. Charles, tá bem? Ô, Charles. Desculpe. Chuck realmente é... Como sabia o nome dela? Bom... Ela está usando flores. Isso é uma colônia inglesa. Mas a voz dela... É de garota da Califórnia. Uma garota da Califórnia... Passando-se por dama inglesa. Eu chamo de Daphne. Ô, grandes coisas podem acontecer... Com essa coisinha que você tem. Olha, Coronel... Eu te levo pra Nova York. É. Mas aí eu tenho que voltar pra casa. Ô... Bem, Chuck. Faz o que tem que fazer. Charles, certo? Ô, Charles. Desculpe. Não posso reclamar de você. Chuck é meio... Hum... Hum...